Explica um pouco como funciona, como pode ser vendido, porque existem alguns critérios, né? Não é uma lente que você pode sair vendendo para todas as crianças, né? Então, fala um pouquinho sobre ela. Bom, então, assim, para mim começar a explicar sobre ela, vou precisar explicar um pouquinho da parte fisiológica do globo ocular, né? Tá. Diferente da hipermetropia, que é uma questão do olho mais achatadinho, a miopia, ela pode ser o índice de refração da córnea, que está prejudicado por algum motivo. Ela pode ser um ceratocone, que é a córnea pontuda. Ou ela pode ser um problema no comprimento axial, que é o olho por inteiro, que é muito longo. E o que os pesquisadores descobriram, né? Que as crianças, o fato de elas ficarem muito tempo com equipamento eletrônico, muito próximo do rosto, o excesso de luz artificial está muito grande para elas. Sim. Então, o que a musculatura entende? Então, quando a luz, ela entra, a criança, às vezes, ela já é um pouco míope, a imagem se forma antes da retina, sim. Só que na parte periférica do globo ocular, essa luminosidade, ela sai. Então, ela estimula a musculatura a ir atrás. É como se o olho entendesse o que é. Alguma coisa está saindo, então eu também vou. Está faltando? É. Então, ele vai atrás dessa luminosidade. A musculatura vai expandindo. Então, para você ter uma ideia normal do crescimento do globo ocular, por ano, é 0,21. Há 24 meses, o olho das crianças, ele cresceu 0,51. Nossa. Mais que o dobro. É mais. Então, a criança está aumentando a dioptria dela mais do que 1 grau por ano. Essa geração agora é... Então, você pega uma criança, vai, vamos chutar um número redondo. Você pega uma criança com 5 anos, com 5 graus. Quando ela tiver 15 anos, ela vai ter 15 graus? É. Então, a lente, o que ela faz? Ela impede que essa periferia, essa luminosidade, ela saia. E como que a gente conseguiu? A gente pode dizer que ela organiza essa informação? É. Como se fosse isso ou não? É, na verdade, ela possui várias microlentes, porque, assim, se a luminosidade sai, eu preciso impedir o excesso de essa saída. De perca, né? É. Então, o que os pesquisadores descobriram? Que quando a luminosidade, ela passa da retina, a gente não traz com uma lente positiva? Uhum. Então, eu implementando dentro dessa lente negativa, lentes positivas, eu consegui impedir isso. Entendi. De uma forma mais simples de explicar. E ela é por toda a parte da lente, essas microlentes ou não? Não. Só na parte central? Na verdade, não. Na verdade, ela tem um raio de 33 milímetros com 396 microlentes positivas de 3,5 fixas. Rapaz do céu. E essas microlentes, elas ficam ao redor da íris, aproximadamente, que é um raio mais ou menos de 9 milímetros, 9,4 milímetros. Então, ela vai estar em volta. Por isso que é muito necessário a centralização óptica dessa lente. Entendi. Mas uma coisa que eu te pergunto assim, isso começa dentro do consultório médico? Isso. Isso vai começar lá. Porque isso não pode ser indicado no balcão sem prescrição médica. Não. Não pelo fato que eu expliquei pra ti. Ela só vai trabalhar se for um problema no quê? No comprimento axial, no globo inteiro. Se for um ceratocone não funciona, se for um índice de refração da córnea, ela não funciona. Então, o médico, ele precisa avaliar e falar, olha, a miopia dessa criança é axial. Vem disso. Se for axial, essa lente vai resolver. Se não for axial... Se for comprimento, sim. Não. Não. Então, ele tem que fazer essa avaliação. Hoje, a probabilidade de ser axial é maior do que... Muito. Muito, né? Ai, cara, eu vou te dizer que eu acho que 90%. Sério? Então, essa lente nós vamos vender muito, então. Já tá. Mais de um bilhão de crianças utilizando no mundo. E os médicos que não sabem ainda sobre esse produto. Que triste, né? É. Na verdade, a gente faz um trabalho, né, de divulgação médica. Voltado pros médicos. Voltado pra mostrar pra eles o benefício. Levar o estudo científico, porque isso é muito importante. Nós mesmos não pegamos... Eu não peguei nenhuma receita no balcão ainda. Essa lente, ela tem seis anos. É porque ali, pelo menos aquelas lojas ali onde você tem, é um público mais adulto, que é mais escritório. Tem o doutor Fábio Ezebel ali, né, que é um pediatra. Vocês já visitaram ele? É, o pessoal da área médica faz esse trabalho de visitação. É bem bacana disso aí mesmo. Porque é tão difícil também, um pediatra, né, oftalmo. Então, é um produto que pode ajudar. Recentemente, acho que sexta, sábado passado, teve o congresso de pediatria no Freicaneca. Ah, que legal. Foi bem legal. Foi bastante... Vários médicos lá. E a gente tem um médico, o speaker, que ele é super, assim... Ele sabe tudo. Se você acha que eu sei, ele sabe 350 vezes mais. Sim. Sobre todo o estudo científico, porque ele participou de tudo, né? Porque o médico tem que fazer algum teste... Doutor Celso Cunha. Tem que fazer algum teste dentro do consultório com a criança pra poder saber se isso vai atender ou não? Sim. Ele precisa fazer um exame clínico pra identificar se é o complemento axial. O pessoal, de onde vem essa miopia, quando ele identifica isso... Ele já pode prescrever. Ah, ele já pode prescrever. E o pessoal no balcão também tem como ajudar nessa parte. Por quê? Se atende uma criança com os pais e vê que a receita é negativa, é miopia, pode orientar. Fala, olha mãe, olha pai. Você já perguntou pro oftalmo do seu filho, pro médico dele, se o probleminha... A questão de miopia que ele tem, né? Não vou dizer problema. Essa miopia, ela é o complemento axial? Porque ele vai colocar o médico pra perguntar sobre o produto. Eu já tive alguns oftalmos que me ligaram e falaram, ah, cá, o paciente chegou aqui com esse folder, que a menina deu pra ela na loja, na ótica, e eu queria entender um pouco mais porque eu tô querendo prescrever. Aí eu mandei o estudo científico, porque médicos, eles querem o estudo científico de tudo. É muito importante, né, embasamento. No começo do Fio, você lembra que eu te pedia direto aquele estudo do Fio da Luz Azul? Porque eram os próprios oftalmos mesmo que me comunicavam. Então existe, né, esse estudo, essa conclusão, porque essa lente, na verdade, Laís, ela já tem seis anos. Então ela já tem dois estudos sólidos, concretizados, científicos. Não é de agora, né? Isso é importante. E o que realmente controlar a miopia? 60% dos casos, ela ou estabilizou ou ela diminuiu. Que legal, que legal. Então essa lente, assim, ela já ganhou dois prêmios, né, em 2018, numa feira na Suíça de inovações tecnológicas, e em 2020 na Cilmo, em Paris, né, que a gente sabe que é a maior feira ótica do mundo, né, o Oscar da feira ótica. Ela também ganhou esse prêmio, porque ela foi eleita a maior inovação tecnológica dos últimos dez anos. O que que foi, Laís? Tá calor. Tá calor? Liga só um tiquinho. Tá suando. Você já percebeu que ela é bipolar, né? Ela entrou, falou, não liga o ar, que senão ela ficou doente. Agora ela quer o ar. Mas eu tô ficando com muito calor, acho que a gente tá falando muito, tô ficando agitado. Ô, Ká, sabe o que eu queria te perguntar também? Obrigada. A gente sabe que tem outro fornecedor que também tá trabalhando com esse tipo de produto, né, muito parecido. Sim. Quando eu crio... Tá. Mas assim, a gente é parceiro ROI. Então eu queria saber o seguinte, hoje até foi uma pergunta de uma seguidora minha, tá? O que que eu posso criar de diferencial quando eu falo da... Não falando do outro produto, mas o que que o da ROE tem de diferencial pra eu conseguir saltar os olhos do meu cliente lá no balcão? Além dos seis anos que eu sei que é muito mais do que o outro questão de estudo, né? O estudo científico, ele tem uma importância muito grande, porque a amostragem do estudo é importante, os resultados são importantes. Então não tem como eu ter um estudo sólido se eu não divulgo todos esses dados. E médicos, eles querem os dados e o paciente também. Então essa lente, pra diferenciar, primeiro que ela tem um estudo científico mais longo, seis anos, o outro tem dois. A comprovação, a quantidade de pacientes que utilizaram no estudo foi maior, tá? Tá. O custo-benefício é melhor. E o tempo de entrega. No Brasil que tem um milhão já de crianças? Não, mundialmente falando, já tem mais. Na verdade, assim, o ano passado tinha um milhão. Então eu acredito que já tenha muito mais. Porque, assim, tem países da Europa que o produto número um de venda roia é mais smart.